Nos anos 80, ela estava diante das câmeras, atuando em novelas e filmes. Foram anos morando nos Estados Unidos, até que Denise Dumont voltasse ao Brasil e ao cinema nacional. Agora ela retorna, mas dessa vez ela vem atrás das câmeras. Ela está produzindo o documentário O Homem que Engarrafava Nuvens, que conta a história do doutor do Baião, o compositor Humberto Teixeira, que é pai de Denise Dumont. O filme é dirigido por Lírio Ferreira, o mesmo de Baile Perfumado, e foi premiado no Brasil e selecionado para o Festival de Documentários de Amsterdã, um dos mais respeitados do mundo. O cearense pode conferir o filme agora no Cine Ceará, já que o longa participa da amostra competitiva. E eu e a Camila Vieira, nossa comentarista de cinema, vamos conversar com a Denise Dumont. Denise, obrigada pela presença aqui no Viva Fortaleza. Obrigada a você pelo convite, é uma honra e um prazer. Obrigada. Olha só, o seu pai era um gênio, né? Foi deputado, político, médico, enfim, fez tudo e era compositor. Qual é a faceta do Humberto Teixeira que você está colocando no filme? Bom, eu acho que todas, de uma certa forma, porque o papai fazia isso tudo, mas eu cheguei à conclusão que era uma opção pessoal dele, ele ficava por trás da escrivaninha, não aparecia muito. E por isso, inclusive, a minha necessidade de fazer esse filme, de contar essa história, porque todo mundo canta Asa Branca, é quase que um hino nacional, e ninguém sabe que ele escreveu. Todo mundo associa ao Luiz, que era parceiro, intérprete e uma grande estrela. O papai dizia que ele era o primeiro hippie da música popular brasileira. Ele era, sem dúvida, um grande popstar. E isso, de uma certa forma, engoliu as realizações do papai. Havia um ressentimento disso, assim? Não, nenhum. Nenhum? Nenhum. Ele fazia questão de ser essa figura que estava ali nos bastidores, alimentando tudo. O prazer dele era, como dizia o Gil, porque eu perguntei isso ao Gilberto Gil no filme, e ele disse assim, o prazer de Humberto era ver Luiz, era ver Luiz no palco. E eu acho que é isso mesmo. Ele não tinha ressentimento nenhum. E acho também uma coisa interessante, que um não existia sem o outro. Essa união foi necessária para que eles trouxessem o baião para o Brasil e para o mundo. Agora, Denise, esse projeto era um projeto antigo seu? Um projeto de filha que já vinha maquinando isso há um bom tempo? Como é que aconteceu? Não, aconteceu em Nova Iorque. Eu conheci a Ana Jobim, a viúva do Tom. Ficamos amigas. É engraçado, é uma história de filhas e mulheres de compositores. A Luciana de Moraes, filha do Vinícius, nos apresentou. Nós duas temos filhas, mais ou menos, da mesma idade. E eu fiquei... A Ana me inspirou, porque a Ana cuida como uma leoa da obra do Tom, mantém isso vivo de uma maneira muito bacana. E eu senti necessidade de fazer isso. Ela me inspirou, porque o papai morreu e durante 20 anos eu não conseguia lidar com isso. E, de repente, eu me toquei. Meus filhos, meus próprios filhos não sabem quem é Humberto Teixeira. Eu mesma não sei de muita coisa. Então, se eu não fizer isso, ninguém vai fazer. Você teve dificuldade de encontrar material sobre ele, sobre algumas coisas que, de repente, você não conhecia? Você se surpreendeu em algum momento? Levaram quase oito anos para fazer esse filme. O primeiro dia de filmagem foi em 2002. O projeto, com a Ana, o germe do projeto, aconteceu entre 2000 e 2001. A gente está quase em 2010. Foi uma loucura. Foi difícil, foi um trabalho de pesquisa tremendo. Guatu, você vai a Guatu no filme? Vou, claro. Eu vou a Guatu, ao Cariri, eu fui a Barbalha, Choroa, Limão, Juazeiro. Você já tinha ido antes a esses lugares? Não, eu fui quando comecei a pesquisa. Olha só. E aí, essa pergunta que a Camila fez. Você se surpreendeu em algum momento, assim, com alguma faceta da personalidade do seu pai? Ou algum fato da história dele de vida que você não conhecia? Eu me surpreendi, mais do que tudo, eu devo dizer, porque em busca do meu pai eu descobri o Brasil, descobri o Nordeste, descobri as raízes da obra dele. E o que me surpreendeu é que elas continuam vivas e muito bem e lindas. E na minha viagem ao Cariri, eu conheci os irmãos Aniceto, eu conheci o mestre Expedito, eu conheci o corpo da Dona Edith e por aí vai. E isso continua, existe e é parte de nós todos, é parte da fábrica do brasileiro. E você nunca sabe disso, né? Quer dizer, eu que moro fora, os filmes que chegam lá em geral falam da pobreza e da realidade de violência. E essa é uma outra realidade que a gente não tem muita consciência. O baião não é uma coisa do passado, é uma coisa que continua existindo e sobrevive porque é baseado na verdade. E ter visto essa verdade, ter vivido ela, para mim foi a grande surpresa. E o filho... Desculpa. Eu falo demais de você. Não, imagina, pode. É porque é tanta coisa, foi uma vivência incrível esses anos todos. E, em relação ao meu pai, eu entreguei a bola para o Lírio Ferreira, que é o diretor do filme. E eu tive que sair porque eu sou filha, não podia impedir. A gente queria que fosse um retrato real da pessoa e não uma louvação. Agora, o que aconteceu foi que eu descobri que ele era legal mesmo, ele não era do mal. Era uma pessoa do bem, fez muito mais do que eu imaginava. Eu saí disso com muito orgulho dele, com muito orgulho do Ceará, com muito orgulho de ser brasileira. E agora mostro o lado humano dele também. Tenho uma entrevista com a minha mãe, que é uma loucura. A mamãe era uma pessoa extremamente irreverente. E fala dele como homem, como marido. Como marido, ele era um grande compositor. Então, tem isso. Mas eu acho que a gente conseguiu, o Lírio conseguiu um retrato bastante completo desse ser humano. E o que eu acho interessante é, no momento em que o documentário aparece, falando mesmo do produto, Eu e a Camila, a gente vem comentando aqui, no pré-estreia, no Viva Fortaleza, que de um tempo, vários documentários musicais que falam da música brasileira têm surgido. A gente tem o do Wilson Simonal, que recupera essa figura também, que foi importante para a música pop brasileira. A gente tem o documentário do Anado Batista. Tem o do Caetano Veloso, que acabou de ser lançado e tal. E aí, assim, tem algumas figuras fantásticas que estão tocando músicas do Humberto Teixeira no documentário. E uma delas, a gente vai ver agora, um trechinho, é o David Byrne. Vamos ver o trechinho, daqui a pouco eu quero que você comente esse momento. A gente vai ver o trechinho, daqui a pouco eu quero que você comente esse momento. A gente vai ver o trechinho, daqui a pouco eu quero que você comente esse momento. Denise, essas são imagens tiradas da internet de uma pessoa que estava lá, que foi nesse show que o David fez, que foi, na verdade, um show de vários artistas que tocaram músicas do Humberto Teixeira. Esse show foi um show de lançamento do CD Forró in the Dark, que é o grupo que está tocando com eles, que está por trás. E eles, nesse CD participou o David, participou a Bebel Gilberto, que canta o Juazeiro em inglês e português, é lindo. Participou a Mirro Ratório, que canta paraíba em japonês, veja bem que loucura. Então, foi muito legal e eles nos permitiram filmar isso. Então, no filme, vocês vão poder ver esse povo todo, o David, que é maravilhoso e Bebel.